FM Nativa, Nativa Encontro marcado da Nativa FM Chega de pagar, pedaço pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar as noites, ver o sol chegar Inventar as ondas, vou vencer o mar Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura Quer morrer de amar você E assim eu vou atrás da saudade E tentar brincar Tá pra nascer uma mulher capaz de mim Vai me chorar Foi há um tempinho que eu falei Uma pessoa que eu disse E tá pra nascer uma mulher capaz de mim Imagina Ah, mentira Beleza Bom demais É o encontro marcado da Nativa com o Zezézca Marco Luciano Vocês gravaram a canção do Rio Primeiro Amor Que está aí na cria sonora do filme Lula, o filho do Brasil Não é isso? É Além de ser A principal qualidade dele é ser vascaíno Lula? É Quais são as outras qualidades principais do nosso presidente? Olha, eu gosto muito do Lula Eu sempre disse isso Fizemos a primeira campanha dele Participamos, tivemos vários encontros com ele Antes de ser presidente Depois de ele sendo presidente Acho que é um cara, um ser humano Um cara muito especial Se não fosse um cara especial como ele Não chegaria aonde ele chegou Claro que dentro do seu governo Tem a gente que delega poder para muita gente Principalmente no início ou depois do seu cida Mas que eu tenho certeza que Muita gente até ironiza isso Porque eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia Mas eu sempre digo Eu mas, você, nós temos uma equipe Que está com a gente no dia a dia na estrada De 62 pessoas Acontece tanta coisa na nossa equipe De pessoas de nossa confiança Que a gente fica sabendo Dez, quinze anos depois A gente não fica sabendo Dentro da casa da gente acontece coisa A gente não fica sabendo Então é claro que eu estou querendo isentá-la Mas mesmo a gente não sabendo A gente é responsável Por quê? Mas eu acho que ele Provou, ele está provando Com um cara de bem Só um cara abençoado Para ter tanta sorte como ele tem E as coisas boas acontecerem No momento dele História depressal Lá fora ele é um cara muito respeitado Eu não estou ouvindo Pela fome Você vai ter que conseguir Até trigéria ou terceira pessoa Magicalmente Eu estou muito feliz com ele É um cara que eu gosto muito É um cara que merece As nossas orações Bota certeza Nativa O Luciano está redator Corinthians de volta Primeira divisão Pegou a série que do ano passado Está no Libertadores de 2010 Está com o Ronaldo Está com o Ronaldo O fenômeno Então bem Deixamos agora o brasileiro Para os outros times Discutarem Se não Como é que vamos fazer No final do ano Lá em Brasília O ano que vem em Brasília Para disputar O campeão dos campeões Se a gente ganha o brasileiro Não ia ter o que a gente disputar Então a gente deixou Para os outros times Disputarem É corinthiano Não tem jeito Deixa eu ver a opinião Quem vai ser campeão Esse ano brasileiro Flamengo Flamengo Será que é o São Paulo do Zezé É de jeito que vocês querem Campeão da primeira Ou da segunda Porque é da segunda Ou o Vasco já é Aliás parabéns Ao Dorival Júnior E todo o time do Vasco Mas eu tenho que contragar A vocês Porque eu acho Que vai ser campeão Mais uma vez Para estar bem seguida Para estar com o São Paulo São Paulo do Zezé Mas se for o Flamengo Também está de conta O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo E o Luciano Também não tem time Preferido do Rio Não Não tenho time preferido Eu sou corinthiano roxo Nem Goiás Eu tenho um outro time Eu tenho um time só Que é o Corinthians E Goiás Eu saí de Goiás Eu estava com 16 anos Eu torcia para o meu time lá Até quando a gente Vai falar para Goiás O pessoal reclama muito isso Fala que eu não torço Para o meu time Sempre falo do Corinthians Mas é porque Eu na verdade Passei a torcer mesmo A gostar de futebol Nem temo de futebol A partir do momento Que eu fui para São Paulo E quando eu fui para São Paulo O Corinthians estava Comendo a bola mesmo O cara estava Viola Então eu acabei Torcendo para o Corinthians Então eu tenho um carinho Claro Carinho especial Futebol Aqui no Rio de Janeiro Mas torcer mesmo Assim eu não tenho Nem um time além do gol Porque eu não tenho Nem um time Ativa Tinha uma bailarina bonita No nosso balé E aí Falava para a bailarina Que a Zilu Estava de olho nela O filme dela Porque tinha um momento No show Que eu dançava com ela Aí Eu notava que Aí eu combinei com ela Eu notava que ela Ficava com medo Quando a Zilu ia Eu falei A filha tranquila Pediu para a Zilu O show E aí Eu estava sabendo Que você deve Trabalhar aí no papo O que eu fiz Aí eu ficava marcando Quando a Zilu ia Eu falei Para ela Quando a Zilu ia A gente não dança E aí Eu pedi Deus Eu não quero A menina tremia Com medo Aí a menina Não, não Eu não quero não Pelo amor de Deus Aí A Zilu foi Ficou bem do lado Assim Pô, a Zilu é séria A mulherinha Prafa A gente Fazia o sério Assim A gente olhando Só esperando Porque a menina Estava dançando E tinha uma hora certa Que eu ia para mim No intervalo No arranque a música Eu ia para o lado Para ela dançar Eu vi que a Zilu estava olhando E estava combinado Eu não dançava com ela Ela sabe E ela estava lá Rebolando E eu vim dançando Eu vim dançando Rebolando E eu vim pular a pele E ela aqui na minha frente Dançando Só que estava combinado A gente não fazer nada E ela se enrolar Eu vim dançando Eu vim dançando E eu fui pro lado dela E eu vim dançando Ela olhando para mim Nos olhos Afastando Dançando Não podia poder E eu vim dançar E agora você não sai de olho Tá vendo Depois eu contei isso no show Com o pessoal Eu vim piara Aí nós vamos na brincadeira Mas foi muito engraçado Porque eu vim dançar E eu ia para o lado da sacanear Sacanear ela E ela dançando Porque eu faço E eu vim dançar E eu vim dançar E eu vim dançar E eu vim dançar Passa a ser secundário Aí passa a importar Muito mais E essa coisa Afetiva que existe Das pessoas com a gente Esse amor A gente quer ser amado A vida inteira Por vocês Pelas pessoas Por isso que a gente Continua cantando Porque se fosse financeiramente A gente poderia até Ter parado Já lá Ficar ralando Com o ministro da carreira Por quê? Né? Porque eu vim razões Até para parar Para ficar mais tranquilo Fazer ver no show Mas esse Enquanto que a gente tem Com vocês Diário quase No show Nas promoções Como a Natinha Está fazendo aqui Isso é maravilhoso Não tem dinheiro No mundo que pague isso Então A gente tem noção sim A gente respeita muito isso E eu agradeço Todos os minutos Da minha vida Assim falo com Deus Para colocar Menos dificuldades Possíveis No caminho De cada um de vocês Porque É um amor Realmente Só Deus Para retribuir isso Sempre diz Mais uma conta Que a gente manda Para Deus Daquele fato Porque nós Como seres humanos Mortais Com bons que somos Não vamos ter a capacidade De atribuir Essa intensidade E esse amor Que vocês tem pela gente Só ele realmente Obrigado Ativa Ativa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL